O que é o Caio Paulista? O Caio Paulista chega tocando, não é muito forte, mas é muito bem colocado, um toque cruzado, totalmente fora do alcance do Gabriel Grande, a bola vai de mansinho, devagarinho, devagarinho, dá um beijo na bochecha da rede antes de morrer no fundo do gol. Outra vez Bitello. Aí o lançamento do Viniacente para o Soares, espuma o Rafael. E o Grêmio já bateu no escanteio, o Reinaldo joga lá dentro, o Canema, o Rafael, sensacional! Mais de 51 mil pessoas, para hoje a expectativa é de mais de 40 mil torcedores na arena. O São Paulo vem, Michel Araújo, rolou para Pablo Maia, tentou clarear na entrada da área, tocou de lado para o Alisson, aliás para o Wellington Rato, de volta para o Pablo Maia, na direita a Rai Ramos, disparou, espalma a Gabriel Grande. Do Carvalho para o Soares, que tenta girar, ajeita, Reinaldo na pancada, no meio do caminho, ela desvia, olha só, o Cristaldo no bate, o gol bate, a pênalti! É pênalti para o Grêmio na arena em Porto Alegre! Só quer sentir a explosão do grito de gol, atenção, Cristaldo partiu, pé direito! O Perú empata o jogo para o Imortal Tricolor em Porto Alegre! Tem o Grêmio, Vitelo escolhou para o Soares, clareou para o pé esquerdo, pode bater, preferiu rolar para o Reinaldo, invadiu, bateu! Gol! Imortal Tricolor na arena! Jogada do Vitelo para o Luiz Soares, que clareou para o pé esquerdo, ameaçou o chute, só rolou! O Reinaldo ajeita, invade, dispara! Para! E o Rafael podia ter feito coisa melhor, devia ter feito coisa melhor! 2x1 para o Tricolor Gaúcho, que virou para cima do Tricolor Paulista, São Paulo saiu na frente com o Caleri, Vitelo rolou, rolou para o Soares! Rafael! Dessa vez ele pega pelo rabo, mas consegue! Michel Araújo, limpa o lance na entrada da área, atravessa, boa bola na esquerda, Rodriguinho na trave! Domina, deixa ele calcanhar bonito, vigue a Sante, tem espaço para caminhar! Lá para a direita, Soares, vai passar, feito um foguete, o João Pedro para puxar a marcação, o Soares atravessa para o Cristal, e o Grimão sai da cara do gol! Traga a boleda! Para a bola ir para o travessão, Vitelo tentou bater de curva, Rafael dá um tacuinha! Bem São Paulo, David clareou, cabe até o chute, disparou por cima! Bola rolada, David, olha o foguete, bola por cima! Beraldo, que cortou no primeiro lance lá, foi o João Pedro! Volta o São Paulo, bola roda por dentro, Marcos Paulo tentou enfiado para o Luciano! Fora! E aí vem a bola, ela é desviada pela defesa do Grêmio, vamos ver a sobra, tentou girar, o Beraldo, voa para a bola, Gabriel Grando! E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Prêmio E e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional! E para mais vídeos, acesse o GE!